Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta. É com o Bradesco que o agro conta. MicroEssentials da Mosaic. MPS em grânulo único. Oi, bom dia. A Embrapa Gado de Corte apresentou ao mercado o primeiro aplicativo de exame andrológico do país voltado para bovinos. A nova ferramenta estava em desenvolvimento desde 2022 e chega para contribuir com a pecuária de corte no Brasil, já que ela auxilia médicos veterinários na seleção dos reprodutores através do exame andrológico. Então a gente faz esse exame que tem algumas etapas. A gente faz uma análise clínica geral do indivíduo, uma análise física tanto do aparelho reprodutivo dele quanto do sêmen e depois a análise da qualidade do sêmen, que é a análise morfológica do sêmen. Todas essas fases estão no aplicativo. Uma das inovações trazidas pelo aplicativo é a padronização da qualidade. Além disso, a ferramenta é capaz de gerar um banco de dados com informações importantes e desconhecidas até o momento. O que a gente vê muito no campo é muito médico veterinário falando esse é um exame andrológico simples e esse é o completo. Não existe. Exame andrológico é um só. E o produtor também não sabe o que é o exame andrológico. Então a gente consegue mostrar ao produtor o que é um exame bem feito e ao veterinário para que ele siga todo o passo para entregar o melhor exame. O novo aplicativo é capaz de agilizar a emissão dos laudos dos exames e o diagnóstico. Para garantir que os dados sejam precisos, é importante que a coleta a campo seja feita por um médico veterinário capacitado. É porque ele que é habilitado para entregar esse exame. Mas quem pode usar? O produtor pode mexer ali no aplicativo? Qualquer pessoa pode mexer para ver como funciona, mas na hora de emitir um laudo eu tenho que ter o CRMV, que é o Conselho Regional de Medicina Veterinária. E por que isso? Porque a Embrapa se respalda de quem vai entregar esse laudo é o médico veterinário, mas todo mundo pode mexer no aplicativo. Para realizar o primeiro acesso ao aplicativo, basta cadastrar o seu endereço de e-mail. Os dados pessoais do médico veterinário e das fazendas cadastradas ficam em sigilo, de forma que nem mesmo a Embrapa pode acessá-los. Somente os dados técnicos do animal poderão ser acessados pela empresa para contribuir com pesquisas futuras. Esses dados do produtor e do médico veterinário são totalmente sigilosos. A Embrapa não tem acesso. A Embrapa fica com acesso aos dados dos touros. Por que isso? Porque fica um banco de dados para a gente levar à sociedade respostas para melhorar a qualidade dos touros. Por exemplo, um touro que é produzido aqui em Campo Grande, ele pode ter um tipo de patologia em relação ao clima. No Pantanal outro, no sul outro, no Pará outro. E a gente não tem estudos que mostrem isso. Isso é uma inovação também, porque se a gente for perguntar quantos exames andrológicos são feitos no Brasil, não tem onde encontrar. E a gente tendo esse banco de dados, a gente vai ter um banco de dados para ter maiores informações e demandas de pesquisas. Realizar o exame andrológico nos bovinos machos que estão em idade reprodutiva é extremamente importante, pois um animal com problemas reprodutivos pode trazer sérios prejuízos. A pesquisadora explica ainda quando é o momento ideal para fazer esta avaliação. É antes de uma estação de monta, por exemplo, que é quando esses touros vão ser utilizados na parte de reprodução. Então a gente vê um potencial reprodutivo desse animal. Sempre que eu vou comercializar esse animal, então, por exemplo, a época de leilões agora, todos os animais já foram, né? Os animais que entram em leilão têm que ter o exame andrológico. E também nos centros de coleta de processamento de sêmen, que são as centrais, toda vez que a gente pega um animal para coletar o sêmen dele, a gente faz o exame andrológico. A folha do pau de balsa, uma árvore nativa da Amazônia, pode substituir mercúrio no garimpo de ouro. A descoberta deve evitar a contaminação por mercúrio, metal tóxico que produz graves impactos ao meio ambiente e também a saúde pública, principalmente em comunidades rurais no norte do país. Já pensou se o mercúrio, o metal tóxico utilizado no garimpo de ouro, fosse substituído por folhas de árvores? Isso pode se tornar possível através de uma pesquisa que vem sendo realizada há dois anos, com a ajuda da Faperu, na Universidade Federal de Rondônia, com o pau de balsa, uma árvore nativa da Amazônia. Esse processo é um processo que já vem sendo feito empiricamente por grupos aqui da América do Sul, especialmente na Colômbia, que já usam isso há centenas de milhares de anos, que vai passando de pai para filho. Assim como uma planta é usada para fins, como, por exemplo, o boldo, que se usa para tratamento digestivo e tal, que foi passando de pai para filho, essa espécie também veio sendo usada. A gente observou isso, começou a estudar isso, começou a fazer um levantamento científico sobre essa espécie e a gente viu que ela realmente tem um potencial muito interessante do ponto de vista de fazer essa separação. Eu acho interessante esse projeto porque demonstra que a gente está com vontade de ajudar a desenvolver novas técnicas para apuração de ouro, para tentar eliminar o mercúrio no uso da mineração. O novo método de extração de ouro tem se destacado por sua eficácia, apresentando uma eficiência de 70%. Os resultados obtidos até agora têm sido positivos, sugerindo que o processo pode ser uma importante inovação na indústria. O plantio pode ser utilizado para a venda de madeira, por exemplo, e as folhas podem ser utilizadas no processo de separação do ouro. A árvore tem a vida curta e cresce muito rápido. Ela pode chegar a 20 ou a 25 metros de altura e ter até 1,2 metros de diâmetro. A inovação na extração de ouro começa com um processo denominado levigação, que tem como objetivo separar o ouro do concentrado. Tradicionalmente, essa etapa envolvia o uso de mercúrio. Agora, em vez de utilizar mercúrio, será usado o extrato da folha do pau de balsa. Esse método alternativo promove uma pré-limpeza, utilizando a água para remover as partículas mais leves. Em seguida, o extrato atua sobre as partículas restantes, facilitando o arraste das substâncias menos densas. Dessa forma, as partículas mais pesadas, incluindo o ouro, permanecem no fundo da bateia, permitindo uma separação mais precisa. A eficiência e os resultados estão sendo bastante positivos. Mas a gente vê que há uma necessidade de uma continuidade. Porque se a gente parar por aqui e não tiver uma implementação e responder algumas perguntas que a gente ainda precisa responder desse processo, o que de fato está promovendo essa separação? Que processo físico ou químico está acontecendo aí? Então, são perguntas que a gente ainda não tem a resposta com veemente certeza. e implementar esse processo, porque a gente está vendo que ele é eficiente. É um trabalho muito inovador. É o início desse estudo que está sendo feito, com uma finalidade muito boa, possível até retirada do mercúrio da nossa linha de produção. O governo federal publicou uma medida provisória para descontos e renegociação de dívidas bancárias de produtores rurais gaúchos. A medida vale para parcelas e operações de crédito rural, de custeio, de investimento e de industrialização, que tenham vencimentos até 31 de dezembro de 2024, contratadas por produtores gaúchos que tiveram perdas materiais durante as enchentes ocorridas entre abril e maio e que tenham sofrido perdas iguais ou superiores a 30%. Enquadram-se produtores com parcelas que tenham sido contratadas até o dia 15 de abril deste ano e têm um vencimento entre 1º de maio e 31 de dezembro de 2024. A autorização vale para os municípios que tiveram estado de calamidade pública ou situação de emergência reconhecido pelo Poder Executivo Federal e foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, de 31 de julho. A estiagem deixou o Rio Madeira em situação crítica e os impactos são mensurados pela Agência Nacional de Água. Sendo um dos principais rios da Amazônia, o Rio Madeira, devido à seca severa, tem sido uma das preocupações de órgãos importantes. A crise hídrica, segundo o levantamento da Agência Nacional de Águas, pode resultar em grandes impactos. No dia 4 de julho de 2024, o governador do estado de Rondônia decretou a situação de emergência aqui no estado, que foi o decreto 29.252, que teve o reconhecimento do governo federal no dia 18 de julho, através da portaria 2545, onde reconheceu 18 municípios em situação de emergência. Em 2023, a região norte do país sofreu com uma seca severa. Mas, em 2024, os níveis de água do Rio Madeira demonstram um agravo na situação. Para se ter uma ideia, se comparado dos dias 22 a 29 de julho de 2023 a 22 a 29 de julho de 2024, os níveis do rio estão cada vez menores. Nível em 2023, de 22 de julho a 29 de julho, o Rio Madeira estava apresentando 4,49 metros. Nesses mesmos dias, em 2024, o nível do Rio Madeira é de 2,44 metros, tendo grande diferença também nos níveis comparados de 2023 para 2024 no último dia de julho. Hoje, 31 de julho de 2024, o Rio Madeira, ele encontra-se com o nível, às 8 horas da manhã, com 2,44 metros. Na mesma data, em 2023, de horário, ele encontrava-se com 4,34 metros. Isso está dando uma diferença de 1 metro em 90 em relação ao ano passado. Isso é ocasionado pelo fenômeno e o ninho, que iniciou em 2023, ele tem um ciclo de 3 anos, e em 2024 já é o segundo ano desse ciclo, onde o aumento da temperatura, as temperaturas aumentam mais. De acordo com a Agência Nacional de Águas, a seca severa pode resultar na paralisação de usinas hidrelétricas instaladas na região. O Rio Madeira abriga duas das maiores usinas hidrelétricas do Brasil, sendo a Giral e Santo Antônio. Apesar dos alertas mediante a seca severa, a Santo Antônio Energia, em nota, informou que a geração na hidrelétrica, uma usina de fio d'água que reproduz comportamento hidrológico do rio, segue sem nenhuma intercorrência. O rio Porus e seus afluentes Acre e Iaco, nos estados do Acre e Amazonas, também na região norte, estão em situação crítica, segundo a Agência Nacional de Águas. E em Rondônia, com acompanhamento, também em outras regiões do estado. Estamos aqui no município de Santa Luzia, fazendo essa vistoria no rio Bambu, que encontra-se com seu nível de água bem abaixo. E estamos dando aqui assistência à Prefeitura e aos 7 mil moradores aqui do município. O valor das exportações de frutas brasileiras cresceu no primeiro semestre. Segundo a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, houve um aumento de 5,9% no valor exportado em relação ao mesmo período do ano passado. Para entender melhor esse cenário, eu converso agora com o Guilherme Coelho, que é presidente da Abra Frutas. Bom dia, Guilherme. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Bom dia a todos. Esse número, Kelly, era um número que, na minha opinião, podia ser maior. Mas a gente trabalha hoje com o céu, com a chuva, com a seca. Então, é de fato o que nos prejudicou exatamente foram as chuvas do primeiro semestre. Choveu muito no Nordeste e nós tivemos algumas frutas que, de fato, não exportamos. Por que não exportamos? Porque o exportador, o produtor, ele tem uma insegurança. Se a qualidade não está perfeita, ele tem segurança de mandar, chega lá com problema de qualidade. Então, ele prefere colocar no mercado interno. Então, é um número que nos anima, está certo? 6%, mas que poderia ser melhor. Agora, o que foi que causou esse resultado, então, só para a gente entender melhor, apesar do tempo não ter ajudado em muitas culturas? Olha, de fato, foi o clima. Isso está muito claro para a gente. Está certo? No Nordeste, muita chuva. Como toda fruta do Nordeste é irrigada, o ideal era que não chovesse, que a gente só coloca ali o uso racional da água e, hoje em dia, é tudo por gotejamento. Mas, com as chuvas, surgem os fungos, as doenças, os insetos. E aí, nós precisamos estar prevenidos para mandar fruta de qualidade. Então, por isso que você vê aí um número grande da queda da exportação de uva, quase 60%, pouco de 64%. Maçã também foi muito forte, está certo? E essas frutas, a gente colocando no mercado interno, como ela é mais rápida de consumo, ela não chega a ter tanto problema. Então, por isso foi que esses números caíram bastante em relação à tonelagem dessas frutas em relação ao do ano passado. Pois é, mas outros países também enfrentam problemas climáticos, não é, Guilherme? E também tem essa questão cambial, que pode ter ajudado a gente, em valor, ter superado esses números. Na verdade, um aumento de 5,9% nas exportações. Você acha que essa questão também dos problemas climáticos em outros países e a questão cambial também se somaram a esse bom resultado? É, com certeza. O câmbio está positivo. Agora, é muito interessante falar que nós temos, vamos chamar, há quatro trimestres. O trimestre mais forte das frutas do Brasil é outubro, novembro e dezembro. Então, nós estamos animados que com esse crescimento no primeiro semestre de cerca de 6% em dólar, nós possamos bater um novo recorde no final do ano. E agora é que as safras começam, daqui a pouco começa manga para os Estados Unidos, está começando agora, uva para a Europa, Estados Unidos também, está certo? O melão também forte e tantas outras frutas. Então, eu estou muito animado que a gente possa bater um novo recorde. E, efetivamente, o câmbio está nos ajudando. Hoje o dólar bateu quase 5,70, não é? E, olha, acho que vale a gente pontuar também que o setor já teve um excelente resultado em 2023. A gente pode dizer... Claro, você falou, olha, o nosso resultado agora poderia ter sido melhor, não é? Mas o setor, ele vem em crescimento, né? Por isso, o seu otimismo todo também faz total sentido. Com certeza. Eu tenho dito e repito, o mundo, depois da pandemia, resolveu comer saudável. E comer saudável é a fruta. Esse ano mesmo, por exemplo, eu estive agora fazendo umas palestras, está certo? Na Embaixada do Brasil, em Londres e Paris. A Abra Frutas, ela faz uma parceria com a Apex, está certo? Um programa chamado Frutas do Brasil, onde nós chamamos 30, 40 importadores de todas as frutas e nós fazemos um coquetel, está certo? De frutas, está certo? E lá nós incentivamos e falamos um pouco da nossa fruticultura, falamos um pouco da sustentabilidade, do cuidado do meio ambiente, do social. Essa comunicação é muito importante, porque chega muito distorcido lá fora a questão do agro do Brasil. E nos compete a viajar o mundo para dizer que não é assim, muitas vezes, e sim como nós estamos fazendo, com sustentabilidade, olhando para o social e cuidando do meio ambiente. A comunicação é essencial sempre, em todas as áreas. Agora, Guilherme, nem todo mundo sabe a potência do Brasil quando o assunto é produção de frutas. Nós somos gigantes, um gigante na produção. A gente fica atrás apenas da China e da Índia, é isso? Com certeza. Nós somos gigantes, está certo? Nós temos uma capacidade enorme de exportar. E nosso grande diferencial, Kelly, chama-se o Nordeste. O Nordeste, como é um clima árido, como as chuvas são muito poucas, está certo? E nós temos muitas horas de sol, significa que nós podemos colher, colher significa exportar, 52 semanas por ano. A fruta que você mais exportou o ano passado foi manga. Você consegue manga 52 semanas por ano. A segunda foi o melão. Você exporta melão o ano todo. A terceira foi a uva. Você manda uva o ano todo. Então, isso diferencia dos outros países. Você pega o Chile, por exemplo, produz muito mais uva do que a gente, mas o Chile só tem uma safra, porque a outra safra é frio, as gemas estão em dormência e não produz. África do Sul, a mesma coisa. Então, essa é a grande vantagem do Brasil. Horas de sol, irrigação no Nordeste e produzir o ano inteiro. Guilherme, E esses fatores que você citou agora, com relação a horas de sol, por exemplo, diferenciam no sabor? Porque muita gente fala, ah, tal fruta produzida em tal lugar é mais doce. Isso tem algum impacto para o consumidor final ou não? É, existe uma máxima aí, que é o seguinte, quando o dia é quente e a noite é fria, e isso tem tudo a ver com o açúcar, o brix da fruta, está certo? Então, efetivamente, tem isso. Mas não tem assim, essa coisa assim, bem, um é doce, a outra é azeda, não tem isso, não. Mas o clima, está certo, ajuda muito. Veja só, o Peru, esse ano, produz muita manga. Ele não produziu. O que foi isso? é porque no Peru, para ver a floração, está certo? O, vamos supor, o intervalo de dia e de noite tem que ser de uma temperatura bastante distante. Ficou tudo parecido. O dia parecia com a noite. Com isso, o Peru não florou a manga. Praticamente, teve 20, 30% da safra. Então, essa questão do agro é muita luta, está certo? É muita variável. A gente começa o dia numa fazenda, planeja tudo, com duas horas, muda tudo, daqui a pouco tem uma estratégia que tem que mudar, mas a gente gosta, a gente tem compromisso e a gente faz bem feito. Além desses pontos que você já citou, Guilherme, quais são os desafios atuais do setor? Olha, veja só, eu acredito o seguinte, ainda existe hoje a segurança alimentar do mundo, ela não existe. Tem muitas e muitas pessoas que tomam café de manhã e não sabem o que vão almoçar. Então, eu acredito que a fruticultura, eu estou dizendo assim, a fruticultura em particular, mas todo o agro, ela promove um desenvolvimento. E ela vai promover, junto com todo o agro, a paz. A paz, porque quando o mundo tiver segurança alimentar, vai ser um grande ganho. e isso parte do agro, nós precisamos alimentar o mundo. A fruticultura tem uma questão muito importante, eu diria até duas. A primeira, o setor do agro inteiro do Brasil que mais emprega é a fruticultura. E a fruticultura também é uma atividade inclusiva, está certo? Por quê? Porque nós temos hoje mulheres em todos os cartos, desde as embaladeiras de manga, de uva, de todas as frutas, ao pessoal de agrônomos, técnicos, está certo? Todas as mulheres, elas hoje tomam conta vendedoras de diversos pontos. Então, isso tem uma atividade inclusiva. Então, esse é o grande trabalho. E é importante até anunciar você e dizer que nós estamos fazendo um trabalho enorme, com três ministérios, porque hoje, em alguns lugares, nós temos hoje escassez de mão de obra. não tem mão de obra. Então, nós estamos trabalhando junto com a Câmara dos Deputados, estamos trabalhando com o Senado, com o governo, com a CNA, para assinarmos e termos um pacto onde o cidadão que tem o Bolsa Família, ele possa trabalhar nas fazendas de carteira assinada como safrista sem perder o Bolsa Família. Quem é que ganha? Ganha o patronato que precisa daquele cidadão porque não tem. Ele ganha, porque, vamos dizer, se ele ganhar 600 reais, ele vai agora ganhar mais 1.500. E o governo que não arrecada nada do Bolsa Família vai arrecadar, porque na hora que uma fazenda contrata uma pessoa por boa safra, ele vai ter que pagar em NSS, FGTS e tudo mais. Eu creio que, logo, logo, nós vamos ter essa grande novidade, o que vai, sim, pegar uma mão de obra hoje que está à margem do dia a dia, porque não pode ter a carteira assinada e eles vão estar inclusos nas atividades, qualquer atividade do Brasil. Guilherme, que notícia importante você trouxe aqui para a gente, mas só para deixar claro, isso ainda está sendo negociado, não é? É, isso já estava, vamos chamar assim, pacificado, isso precisa de acelerar para que seja anunciado, entendeu? Mas eu acho que isso vai dar uma ajuda enorme, enorme ao país em todos os sentidos. Lá na minha região de Petrolina, Pernambuco, nós temos época do ano que é pleno emprego, todo mundo trabalha e a grande força do trabalho lá é na fruticultura, entendeu? Olha, muito importante, a gente sabe da força do agronegócio, o nosso PIB, na geração de emprego e renda e essa notícia que você trouxe para nós realmente é muito fundamental. Agora, Guilherme, vamos falar de novo sobre o mercado internacional. A gente tem que produzir para vender, claro, abastecer o mercado interno, mas também olhando para o mundo, né? Hoje, quais são os nossos principais mercados? 70% de toda a fruta exportada do Brasil vai para a comunidade comuns europeia. 15% vai para os Estados Unidos, 11%, 12% vai para o Reino Unido e o restante vai para o resto do mundo. Um papel importante da Brafrutas, e eu queria também dar essa novidade que nós fechamos a semana passada, é que o comércio de exportação de uva da China foi concluído, tá? Nós estamos agora numa expectativa, todo o processo fitossanitário, nós estamos numa expectativa, quando tiver o G20, que vai ser em novembro, o presidente da China vem visitar o Brasil, será anunciado. Ao mesmo tempo, temos uma excelente novidade, nós abrimos um mercado para a China, mas não tinha um navio. E agora, a semana passada, temos um serviço, tá certo, de um armador, de um grande navio, que vai passar nos portos de Suape, em Pernambuco, e vai passar no porto de Salvador. Com isso, nós vamos poder pegar nossas frutas uma hora que foi anunciado que a abertura do mercado está feita, e aí vamos poder mandar para a China com 33 dias de transitário, que são 33 dias, é um tempo que a fruta vai chegar lá com muita qualidade. Então, nós estamos muito animados, tá certo, com essa abertura de mercado, como abrimos recentemente o avocado para a Índia, e nós estamos aí lutando agora o limão para os Estados Unidos. Então, esse é o nosso papel, abrir mercados para mandar frutas para o mundo inteiro. Muito bacana. Olha, a gente trazendo aqui notícia fundamental para o setor, para o Brasil, para quem trabalha aqui, porque é importante, né? Obviamente, quando você faz negócio, você gera emprego aqui também no nosso país, né? Agora, um ponto importante que eu acho que é legal a gente salientar é o suporte que o produtor recebe, porque cada país tem um tipo de exigência, não é verdade, Guilherme? É, com certeza. Veja só, hoje, não é mais nem cada país, Kelly, é cada supermercado. Você imagina só. Então, você tem uma grade de produtos que você aplica, como fungicidas, inseticidas, e tudo dentro de um padrão, tá? E padrão rígido. Se você ultrapassar um PPM a mais do permitido, seu container chegando lá fora, ele é incinerado e você paga por isso. Então, é uma coisa de muita responsabilidade. E quando você diz isso, existe um negócio que é LNR, chamado limite máximo de resíduo, onde toda fruta que você manda, você tem que ter uma amostra, levar para o laboratório, ver se você está todo direitinho, exportar, quando chega lá, eles mandam de novo para o laboratório para mandar. Aí, a gente antigamente era um país, olha, esse país tem esse limite de resíduo, o outro tem outro. Agora não, dentro do mesmo país tem limites de resíduo diferentes entre supermercados. Então, de fato, é um serviço muito sério que nós fazemos, tanto como eu digo a você, nesta área ambiental, como nessa área de sustentabilidade, como na social. Kelly, nós temos auditoria que vão lá os auditores de certificadores internacionais que eles não vão ver a fruta, eles não vão ver a fruta. Ele quer saber como nós estamos tratando os nossos colaboradores rurais, como é que o ônibus que ele viaja, se o motorista tem carteira de motorista, se efetivamente o ônibus está com o pneu bom, se o refeitório tem água tratada e gelada, se as mesas estão com espaço para todos trabalharem, se tem banheiro suficiente no campo, se todos os funcionários têm carteira assinada, se todos os funcionários que trabalham com o EPI, que é o equipamento de proteção individual. Então, nós temos também essas certificações que não têm nada a ver com a fruta, mas sim o cuidado com o social. Exatamente. Guilherme, você trouxe muita informação boa para a gente, informação importante. Nós estamos sempre aqui de portas abertas, qualquer novidade é só chamar, viu? Um abraço para você, um bom dia e um abraço também para todo mundo da Abra Frutas. Um abraço grande, e vamos comer cada vez mais frutas, tudo de bom. É isso aí. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural Oferecimento Bradesco De ponta a ponta É com o Bradesco que o agro conta Micro Essentials da Mosaic MPS em grânulo único É com o Bradesco Música Obrigado.